É talvez um dos produtos com mais reconhecimento a nível internacional, está na corrida para ser uma das 7 maravilhas gastronómicas e a verdade é que ninguém resiste. Hoje temos pastéis de Belém para o lanche. Pode contar-nos um pouco a história aqui deste espaço, destes pastéis? Isto era uma fábrica de refinação de açúcar em princípios do século XIX e quando na sequência da Revolução Liberal encerraram os mosteiros, a receita originária do Mosteiro dos Jerónimos, a pessoa que lá trocaria este produto veio à procura de um outro local para o fazer e encontrou aqui na fábrica de refinação de açúcar uma oportunidade de transformar essa fábrica naquilo que nós somos hoje na antiga confeitaria de Belém e dedicarem-se exclusivamente à produção do pastel de Belém. O processo todo ele, ou a parte mais importante, é feita na Oficina do Segredo. É lá que os nossos mestres confeccionam a massa e o creme do pastel de Belém. Depois vem então que esticar a massa e cortá-la nos pedacinhos o mais uniformes possíveis. Depois chega a parte que nós chamamos de folhar, que é a colocação da massa nas formas. De seguida, os tabuleiros já com a massa folhada vão para encher com o creme. Depois 20 minutos no forno, a uma temperatura mais ou menos à volta dos 400 graus e estão prontos para descansarem, arrefecerem 10 minutos para depois os tirarem das formas e estão prontos a servir aos nossos clientes. Qual foi o melhor elogio, ou o maior elogio que fizeram aos seus pastéis? É difícil dizer, não sei. Normalmente um elogio que nós ouvimos muito e que gostamos bastante é que o pastel de Belém não se consegue comer um, tem que se comer dois ou três e às vezes meia dúzia. Vou tratar disso então. Muito obrigada, amiga. Obrigado. É em pleno centro do Porto que, golosos, muito golosos, vamos piscar o olho a um tradicional creme queimado. Esta receita está na sua família há muitos anos. Ainda a faz tal e qual como aprendeu? Ainda, ainda, porque eu normalmente gosto muito de fazer cá no Porto. Gosto muito de a fazer na aldeia e acho que na aldeia é muito fácil com as brasas do fogão de lenha ou com o fogão de gás fazer com esta pá. Para mim a pá é essencial, esta pá de ferro. Como é que é feito este creme? Este creme põe-se o leite a ferver, mas ainda com ele morno, junta-se farinha diluída em leite e à qual se juntam as gemas de ovos bem batidas. E depois, ao pôr no leite, deve-se coar, mas se então vai ao lume e lentamente, porque tudo tem que ser feito lentamente, vai cozendo a farinha, vão cozendo as gemas de ovos. Acrescentar um bocadinho de manteiga ajuda a ficar mais macio o creme. Há quem deite umas pedrinhas de sal, pouquinho, só para avivar o sabor. Uma casca de limão, porque no fim, quando o creme já atingiu a consistência, que não pode ser nem muito grosso, nem muito fino, portanto, na consistência também está aí um bocadinho o segredo e a alma deste creme, então é que se acrescenta o açúcar. Mexe-se bem, deixa-se ferver mais um bocadinho, e ao deitar numa travessa, é fundamental passar outra vez no Equador. E pronto, depois tem que se esperar o tempo necessário para arrefecer um bocadinho, para ganhar aquela película e para depois poder queimar. Festa que é festa, tem que ter este creme queimado? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que sim, assim, a sobremesa, a base, e tem sempre de haver o creme queimado. Festa que é festa, tem que ter este creme queimado.